Já vai se entender, querida? Olha, galerinha! Tava com saudade de dar uma aula, tantos eventos que o colégio promove, que acabou ficando um tempinho só de matemática. E realmente isso, de certa forma, dificulta a organização para tu fazer a tua tarefa. Por isso mesmo eu cobrei, que é importante, quando tu tem uma tarefa, fazer já no dia seguinte, não um dia antes da tarefa ser corrigida. Isso não é natural que se esqueça realmente, apesar do teu recurso de assistir os vídeos para rememorar. Bom, olha só. Lá na página 12, o exercício E é o que faltou. A partir do E faltou corrigir. Eu acabei de ir ver o videozinho, a gente corrigiu o item D. Porém, eu percebo que o item D ainda ficou meio em aberto. Eu esbocei o gráfico para vocês, mas eu lembro de ter citado que eu não sabia até onde esse ponto ia. seria ficar mais embaixo ou mais em cima. É possível que esse esboço mude. Eu preciso da questão D da página 11 para poder responder o item E. Olha por quê. Perdi. Olha por quê. Traz-se no gráfico da função um eixo de simetria da parábola e, em seguida, destaque o ponto em que esse eixo intercepta a parábola e responda como é denominado este ponto. Então, deveria ter pegado o item D e ter traçado um eixo de simetria. Ele pediu para marcar o ponto onde esse eixo encosta na parábola e ainda pediu o nome desse eixo. Como é que é o nome daquele ponto ali da parábola? Legal. Esse valor, esse cara aqui, esse sujeito aqui que vai ser o custo, o custo mínimo, seria o custo mínimo. Esse valor seria o ponto D mínimo, mas este ponto, por incrível que pareça, ele é chamado de vértice da parábola. A gente chegou a citar isso. E quando tu não lembra de uma resposta, é sempre salutar tu voltar um pouquinho, voltar uma outra página, dar uma lidinha sobre o que a gente tinha falado na parábola. Às vezes é o que falta para tu lembrar o nome. Então, esse era o item E, pessoal. Fazer o eixo de simetria no próprio gráfico da letra D e dizer que aquele ponto é o vértice. Então, não era uma questão muito complicada, mas tu vê, tem que ler, reler, interpretar, pensar e agir. F. Como podemos obter a abscissa do vértice da parábola? Pessoal, olha bem, isso é uma coisa que eu já tinha te mostrado, como é que se obtém o X do vértice. E a questão queria que tu relembrasse sozinho, usando o consenso. Não ficou bem no meio das raízes? Então, para eu achar o X do vértice, eu posso somar as raízes e dividir por 2. Como ele perguntou como podemos obter a abscissa do vértice da parábola? Vamos responder também, literalmente. Basta calcular a média das raízes. Isso eu também já havia falado para vocês. Então, se eu nunca tivesse te contado esse detalhe, tu adivinhar isso, meu Deus, seria uma tarefa homérica. Porém, como eu já tinha te contado esse detalhe, aí já era esperado que ao ler tu lembrasse disso, que o vértice da parábola fica bem no meio, e portanto esse X do vértice é a média das raízes. Basta calcular a média das raízes. É assim que se obtém o X do vértice. Aliás, nós vimos recentemente que a soma das raízes é menos B sobre A. Então, se eu quiser tirar a média, basta dividir por 2. Então, o X do vértice, a fórmula para calcular o X do vértice, é isso aqui dividido por 2. Menos B sobre 2A. Fórmula que eu também já tinha citado e utilizado com vocês. Letra G. Como podemos obter a ordenada do vértice da parábola? Peraí, o X eu já raciocinei. Eu percebi que ficava bem no meio. É só tirar a média dos X, que são as raízes, desses pontos X aqui que são as raízes. Como é que eu vou achar esse outro cara agora, então? É equivalente à tabela. Eu pego o X do vértice que eu já obtive e substituo na função. Aí, eu calculo o valor da função usando o X do vértice. Então, basta substituir o X do vértice na função. Basta substituir o X do vértice na função. Não entendi. Se eu achei o X do vértice, que nesse caso é quanto, gente? É o próprio 2. Eu pego esse 2, jogo na função. E a função estava lá na letra anterior, né? Lá na letra D, ó. Na letra D tem a funçãozinha. Bota o 2 naquela funçãozinha toda, faz a conta, tu vai achar o Y do vértice. Conta a fazer. Alguém pode ditar para mim a função? X ao quadrado? Menos 4X? Menos 3. Menos 3? Mais 3. Mais 3. Muito obrigado. Nós descobrimos o X do vértice, tirando a média das raízes. Era 1 mais 3 sobre 2. Deu 4 dividido por 2, que é 2. Nesse caso, não precisava calcular, porque era visual, né? Estava na cara, que era o 2. E se eu quero calcular a ordenada, que é o eixo Y, né? Basta eu substituir o X do vértice, que é 2, na função. Então, o custo quando o X é 2 fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. O custo quando o X é 2 fica 4 menos 8, mais 3. 4 menos 8 é menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Aí, ó, agora o meu gráfico vai ficar bem bonito, porque eu sei que esse ponto aqui tem que ser quanto? Menos 1. Descobri a ordenada do vértice. O que eu fiz? Peguei o X do vértice e substituí na função. Aí eu calculei o Y do vértice. Então, enquanto esse cara aqui é o X do vértice, esse sujeitinho aqui é o Y do vértice. É assim que a gente escreve, XV e YV. Mas tem mais, né? Letra H. Escreva, representando no gráfico anterior, as coordenadas do vértice da parábola no desenho do gráfico. Ah, então eu acabei de fazer aqui, ó, a letra H. Acabei de representar aqui a letra H, ó. Coloquei no gráfico, né, quais são as coordenadas do vértice. Vou escrever do lado do vértice ali mesmo, ó. Quais são as coordenadas do vértice? O X dele vale? 2. E o Y dele vale? Menos 1. Pronto, aquele ali é que é o item H. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Ele faz a dedução ali embaixo do X do vértice e depois mostra a dedução do Y do vértice. Tá? Um trabalho bem bonito esse. Ele até mostrou, então, algo que eu ainda não tinha mostrado. Ele já deixou prontinha a fórmula do Y do vértice, ó. Que eu não tinha te mostrado ainda, eu acho. Menos delta sobre 4A. Alguém lembra o que é o delta? Parabéns. B ao quadrado menos 4AC. Não entendi, professor. Primeiro que tu me disse que para achar o Y do vértice basta substituir o X do vértice na função. Agora que me vem com essa fórmula absurda. Pois é, porque tem várias ferramentas. Eu sempre que precisei achar um Y do vértice na minha vida eu pegava o X do vértice e substituía na função. Puf, acabou. Porque eu sempre odiei decoreba, né? Porém, alguns colegas meus eu percebia que se deram o trabalho de decorar isso e sempre que precisava do Y do vértice usava a fórmula. Puf, e achava o Y do vértice. A única diferença é que eu acho que quem faz raciocinando pode passar 20 anos, não vai desaprender. E quem decorou a fórmula passa 2 dias e já não sabe mais. Certo? Por isso que eu te recomendo raciocinar. Certo? Mas tem gente que é boa de decoreba que prefere decorar a fórmula e usar a fórmula. Tem direito. Tem direito. Não posso fazer nada. É um direito. Show de bola. E vamos ver o que faltava para finalizar a tarefa que é a página 12. Acho que era bem bobinha o último item ali. Vamos dar uma olhadinha com carinho. Página 13. Obrigado. Olha lá, foi só para calcular o Y do vértice. Agora vamos ao último item.